Se você for um pouco de fevereiro, se você for um pouco de casos, se você for um pouco de 25 casos, suspeito significa que se você for um pouco mais afetada, se você for um pouco de sintomas, se você for um pouco mais de 25. E se você for um pouco de protocolo, é um pouco de suspeito para você conseguir uma análise laboratória. Se você for um pouco de 25 casos, Quando há uma análise, ainda é positivo. Positivo é o que anunciou no 21 de fevereiro. Então, agora, no 22, o resultado é negativo. Não é em rua, mas agora não é o resultado. Não é em todo, mas não é o resultado. Portanto, ainda não é a carga que anunciou para o público. Nós precisamos de uma análise, onde se mora. Nós precisamos delante. Nós precisamos de correto. Nós precisamos de problema. Essa falta de problema. Nós precisamos desypar a form Eu conheço risco que está perdido. E, regularmente, o resultado é que a equipe técnica é o Ministério da Saúde. É o Centro Integrado de Gestão de Crises, depois, eu fiz um anúncio oficial para o público. Os exames laboratoriais agora, eu fiz um laboratório nacional, e nós fizemos um sample para o laboratório Darwin para fazer o cross-check a minha qualidade. O resultado é mais suspeito. Agora, para o Timor, para o estrangeiro, isso é importante. O importante é que a gente tem que ser afetado, e a gente tem todos os sintomas. Isso é muito importante. O vírus é que a gente tem que ser timor, e a gente tem que ser livre. Quando a gente se contagia, a gente se contagia. A equipe médica tem o acompanhamento na FATIN, a FATIN em isolamento, a gente tem toda a condição na vida. Antes, a gente tem que ser um médico que não tem o tratamento na FATIN. Os sintomas da FATIN. O resultado é que normalmente, quando a FATIN é meio positivo, tem o acompanhamento. Se a FATIN precisa de tratamento, é o tratamento. Se a FATIN precisa de tratamento. Também tem a imunidade rácica, sintomas da FATIN. E depois, a gente declara que a gente tem que ser livre ou não. Quando a gente tem que ser exame de laboratório, o mínimo da rua, a diferença é que a gente tem que ser. Quando a gente tem que ser negativo, a gente tem que ser livre ou não. Então, a gente tem que ser livre ou não. Na hora, a gente tem que ser livre ou não. Então, a gente tem que ser livre ou não. a gente vai ter o resultado. Obrigado.